O presidente Jair Bolsonaro deu aval a Paulo Guedes para começar as negociações no Congresso para uma nova CPMF, mas falou que vai ouvir o povo. Enquanto isso, o Congresso Nacional ainda mostra certa resistência a essa proposta. E para falar mais sobre esse cenário, nos atende gentilmente o assessor especial do ministro da Economia, Guilherme Afif Domingos. Doutor Afif, como vai mais uma vez? Bem-vindo à Jovem Pan. Muito obrigado por nos atender. Bom dia. Vocês estão bem, tudo em paz, graças a Deus. Tudo em ordem. Doutor Afif, a gente conhece o senhor há muitos anos, não só desde a eleição presidencial lá em 1989, mas o senhor tem uma luta muito grande em relação ao combate à burocracia aqui no Brasil. Foi presente a Associação Comercial e eu não imagino o senhor ser um defensor de um possível aumento de imposto ou a volta de um imposto como a CPMF. De que maneira o senhor acha que é possível trabalhar essa necessidade de se aumentar a arrecadação, mas sem onerar o consumidor, sem onerar a população? Bom, esse é o grande ponto da questão. Primeiro você tem que olhar o que está acontecendo. A pandemia trouxe um aumento muito grande nos custos de governo. Vocês imaginam que naquela época, o ano passado, quando da reforma da Previdência, nós comemoramos que estaríamos economizando de R$ 800 bilhões a R$ 1 trilhão em 10 anos com a reforma da Previdência. Bom, esse ano nós já gastamos isso em seis meses, sete vezes. E é exatamente a necessidade de socorrer o problema da pandemia e a paralisação total da nossa economia. Então, nós estamos olhando para frente. E o que temos? Temos aqui um quadro de aumento de desemprego, de aumento da pobreza, que exige um tipo de ação do Estado que não... Nós vamos tentar reconectar a conexão, a conversa com o doutor Guilherme Afif Domingos, assessor especial do ministro Paulo Guedes, falando sobre essa discussão no Congresso Nacional em relação à possível volta ou imposto nos moldes da CPMF, ou imposto necessário para compensar a arrecadação no país, que está em queda. Aliás, nos últimos meses, a situação piorou muito em relação às contas públicas, por causa da queda da arrecadação. E esse é um problema também visto nos Estados. A arrecadação de CMS está em queda vertiginosa, que é o imposto sobre serviços e mercadorias, e a população vem consumindo bem menos na comparação com anos anteriores, ou até o período anterior à própria pandemia do coronavírus. Portanto, há uma queda de arrecadação, não só do ponto de vista federal, mas também do ponto de vista dos Estados. A situação é difícil. E em relação aos municípios também há uma queda de arrecadação do ISS, o imposto sobre serviços. Enquanto a gente tenta reconectar o consultor, doutor Guilherme Afif Domingos, ex-presidente aqui da Associação Comercial de São Paulo. Passo a bola para você, Rodrigo Constantino. É uma discussão que tem que ser feita? É uma discussão que tem que ser feita. O Afif estava trazendo aí realmente essa mudança de cenário. Ninguém gosta de imposto, muito menos liberais, mas nós tivemos uma pandemia que custou muito ao país. Os Estados já tiveram aí uma estimativa inicial, nesses seis meses, uma perda de arrecadação de quase 20 bilhões de reais. Se não fosse a compensação da União, como é que estaria a situação? E agora, a União não produz recursos do além, ele não brota do solo nem cai do céu. Então, é necessário novas reformas, precisamos debater isso também para conter despesa, mas é necessário ter o cuidado aí com a arrecadação. A CPMF não é um imposto que agrada muito, porque incide em cascata e tudo mais. Por outro lado, ela tem qualidade, sim. Ela amplia muito a base de arrecadação, permitindo que, cobrando uma taxa, uma alíquota pequena, produza mais de 100 bilhões em receita. Então, é preciso ter esse debate. O presidente Bolsonaro estava irredutível quanto a isso, por uma questão até de campanha. Eu compreendo isso. Mas agora, até o presidente já está mais suscetível ao debate. E eu espero que a mesma postura aconteça com a Câmara. Não adianta o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falar que não tem conversa, rechaçar na largada a conversa. É preciso conversar sobre a mudança de cenário e como compensar essa perda arrecadatória. Qual é o imposto menos pior? É disso que se trata o debate aqui agora. E na MFIF, domingos, restabelecemos o contato. Agora, a pergunta de Joel Pinheiro da Fonseca. Doutora FIF, falando por telefone agora. Joel. Bom dia, doutora FIF. No debate sobre a reforma tributária, a CPMF aparece já desde o início como um possível compensador da desoneração da folha de pagamentos. Sem dúvida, eu imagino que todo empresário no Brasil gostaria de ver a desoneração da folha de pagamentos, tornando aí a economia mais dinâmica. Por outro lado, a CPMF parece ser um imposto que traz ineficiências para o setor produtivo, além de promover a desbancarização da sociedade. Não se considera alternativas à CPMF como outras formas de imposto para compensar a perda de arrecadação na folha de pagamento dos funcionários? Por exemplo, impostos que incidam aí sobre indivíduos de maior renda? Olha, nós temos que fazer um reequilíbrio e uma redistribuição. Quando caiu a ligação, eu estava falando a respeito do problema, do desafio que nós temos fiscal, que é muito pesado, muito pesado. E dentro dessa visão, quando agora nós apresentamos o PIS-COFINS, a proposta do PIS-COFINS, que é uma forma de simplificação, de unificação de tributos, mas ela, na forma como foi feita, ela pega em cheio o setor de serviços, que é o maior empregador do país. E como nós precisamos gerar emprego, nós temos, sim, que desonerar folha, porque esse é um imposto horroroso. Lá, nós chamamos a CPMF de feioso e o imposto sobre folha de horroroso. Então, na verdade, quando você muda a base, você tira, alivia a folha de pagamento, eu tenho que buscar uma outra base bem mais ampla, que, inclusive, vai alcançar a informalidade no Brasil, que é muito grande devido à complicação do sistema tributário, nós vamos efetivamente dar um equilíbrio. Quando você fala que eu sempre fui contra o imposto, eu, lá atrás, era a favor do imposto único. E o imposto único era o conceito, então, imposto de transação, substituindo todos os outros impostos. Mas, quando ele veio, ele veio naquela jogada de fazer mais um imposto. Por isso, a revolta ou a não aprovação da ideia da CPMF, tá? Mas, agora, diante deste quadro que nós estamos vivendo, é o único que nós temos condições de ter certeza que tem capacidade arrecadatória, porque nós já vivemos 12 anos com ele, ter uma experiência de 12 anos. E o que acontece? Ele é rápido de arrecadação, ele não gera custo arrecadatório, não gerou nenhuma contingência, é automatizado, é simples. Aí fala, ah, mas ele é regressivo, ué, o imposto sobre fôlego é regressivo também, ele também pega, todos os outros são regressivos, então, e que promove a desbancarização, não é verdade, com 0,2 não promove coisa nenhuma, hoje nós estamos vivendo uma sociedade em que não tem mais dinheiro, é tudo transação eletrônica, até pipoca você compra no cartão, né? Então, dentro desta visão, nós temos que usar para substituir o imposto sobre a fôlego, para substituir o imposto de renda nas camadas mais, mais, menor salário, portanto, nós vamos corrigir a tabela, vamos eliminar o IPI sobre geladeira, televisão, então, tudo isso, eu preciso ter uma base que eu estou inventando e a outra base que eu estou tributando, que é muito mais ampla. Rapidamente, para a gente encerrar, doutor Afif, pergunta agora de Rodrigo Constantino. Constantino. Pois é, a desbancarização, eu concordo com o senhor Afif, que se as empresas pagam até 4% para cartão de crédito, não é 0,2 que vai fazer as pessoas andarem com mala de dinheiro, eu acho isso besteira. Mas a Associação Comercial é responsável pelo impostômetro, o senhor, como uma formação liberal, sabe que o Brasil já tem uma carga tributária muito alta, o próprio ministro Paulo Guedes, outro liberal, também já prometeu que aumento de carga não há e os detratores já vêm tentando apelidá-lo de imposto, Ipiranga e tudo mais, como se fosse só a volta de um imposto e não um rearranjamento dentro das possibilidades existentes. A pergunta que eu lhe faço é essa, há uma garantia, o senhor confirma aqui para os ouvintes da Jovem Pan que não haverá aumento de carga tributária. Nós estamos colocando exatamente o equilíbrio. Se eu vou arrecadar 120 bilhões de reais, o que eu vou aliviar do outro lado que tem que bater também nos 120 bilhões de reais. Isso significa manter o mesmo nível de carga tributária. Agora, você pode aumentar a arrecadação sem aumentar a carga tributária, que é o caso de você ter uma taxação em cima daquele mundo invisível da informalidade que não é alcançado por nenhum tributo. Aliás, os tributos atuais eles aumentam a informalidade pela sua complexidade. Então, você vai buscar e vai ver para perseguir o dinheiro. Agora, quando você fala em perseguir o dinheiro tem muita gente que é contra, porque eles não querem, porque muita coisa pode ser revelada na hora que você está taxando a transação. Você vai ter um mapa muito mais claro por onde anda o dinheiro nas zonas escuras. E tem gente com dinheiro nas zonas escuras que não quer revelar. Essa é a verdade. Guilherme Afif Domingos que é assessor especial do ministro Paulo Guedes mais uma vez. Muito obrigado por nos atender. Boa semana. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês.